Música No teu olho caiu uma lágrima Nos teus olhos caíu milagreimas Ganharam com o vento a cura Seria danada Se não tivesse o amor ao lado Caminhar Sem um amor Sem uma expectativa Nada Some Tudo muda Na vida ativa Irei Caminhar Para onde eu quiser Direi Caminhar Nem pensar Nem retornar O que eu quero É amar Sair sem Sem me questionar Tudo é uma questão Do princípio O importante O importante É estarmos Estarmos Contentes e vivos 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 Eu tenho um E uma lágrima não cair Nos teus olhos eu vi E uma lágrima cair E um lágrima não cair E um lágrima não cair